Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensei em dinheiro Só se quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito maneiro, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu te espero Digo ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz em ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensei em dinheiro Só se quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu te espero Digo ao mundo inteiro Digo ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensei em dinheiro Só se quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu te espero Digo ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar